Oi, Cláudia! Oi! Consegui também, hein? Eu também tenho minhas dificuldades aqui. Que bom, Mônica! Que saudade de você! Você é uma querida do meu coração, uma inspiração pra mim. Eu me sinto muito honrada de estar com você aí nessa tarde tão especial. Eu que tô super feliz de receber você aqui comigo, minha convidada de hoje, pra gente conversar, bater um papo, eu amo muito você, você é uma mulher de Deus, que tem realmente alguma coisa pra acrescentar na nossa vida, uma coisa de Deus, aquilo que você carrega no seu coração. Você é uma mulher de fibra, uma companheirona do pastor, do bispo humano, né? É. E aí, eu tenho sido muito abençoada, porque você é uma mulher que aceita desafios que não foge a luta, e eu tô muito abençoada, viu? Pela sua vida, seu testemunho, e então por isso que eu te chamei. Eu queria muito que você compartilhasse com as mulheres do seu coração, e eu tava aí falando pra elas, que esse tema que a gente tá conversando hoje, já é o tema da nossa conferência, né? De sábado, a partir das 15 horas, então vai ser muito bom, né? Vai. Nós vamos estar juntas, hein? Vamos estar juntas. Obrigada. Então, e daí a gente vai estar falando sobre raízes, né? Sobre esse tema. Então, por isso que eu convidei você pra falar sobre já uma pré. Falei que já é parte da conferência, esse nosso tempo hoje aqui, né? É, vai ser muito bom. Deus é tão bom, né? Que um tempo como esse providencia pra nós, esse tempo como sábado, a conferência, né? Eu creio que vai ser palavras poderosas pro nosso coração, vai ser palavras renovadoras, onde vão dar pra nós, né? Aí, uma luz pro caminho, né? Porque pra nós, mulheres, Deus, assim, Ele aposta em nós, né, Mônica? Amém. Eu também creio nisso. E a gente não sabe todas as coisas, né? Não sabemos. Mas uma situação como essa, a gente tem que tirar o melhor proveito, né? Isso aí, isso aí. E tava tudo planejado, as minhas convidadas vão ser aquelas que estariam aqui pessoalmente, mas Deus sabe como é que faz isso. Isso aí, isso aí. Mas, ó, Cláudia, quero pedir pra você começar se apresentando, apresentando sua família, contando um pouquinho da sua experiência com Deus, como é que foi que você encontrou Jesus na sua vida. Quero que você conte aí. Conta pra uma mulherada aí hoje. Vai, fala aí pra mim. Conto sim. É uma alegria poder dividir, né, o que Jesus tem feito na minha vida, a minha história com Ele. Já tô aí nessa caminhada, desde que eu nasci, né? Eu já fui criada na igreja, né? Mas eu tive a minha experiência já na mocidade, né? Aprendi o caminho, mas Ele me encontrou já, jovem, e foi uma experiência muito tremenda na minha vida. Eu vim de uma igreja tradicional, e onde falar sobre o Espírito Santo, falar sobre algumas realidades, né? Que a igreja pentecostal, ou esse batismo com o Espírito Santo, né? Era algo que não se ouvia. Então eu cresci dentro de uma religião. Mas Deus, ela é tão bom, né? Quando Ele nos escolhe no ventre da mãe, Ele já tem os planos, Ele não desiste, Ele não para. E na mocidade eu fui a um encontro e tive esse encontro maravilhoso com Jesus, onde a minha vida mudou naquele dia. Eu lembro, né? Como se fosse hoje, Mônica, o dia, a hora, o clima que estava, foi algo assim, tão maravilhoso na minha vida, mas sabe que quando eu saí daquele ambiente, do lugar onde eu estava desse encontro, eu encontrei alguém, né? Também da igreja, e alguém perguntou para mim, Cláudia, e daí? Como que foi? Como você está? Depois desse momento, eu falei, nossa, eu estou assim, maravilhada. Eu quero Jesus para o resto da minha vida, e eu quero mais dEle, aquela coisa toda. E a pessoa olhou para mim e falou, olha Cláudia, eu quero te dizer que daqui a dois meses isso passa. Aquilo foi um balde de água fria para mim, né? Falei, nossa, eu vinha de uma religião, de repente, né? Tive essa experiência maravilhosa, e daí eu saí e fiquei meio, ah, então isso passa, aquela coisa toda. Em seguida, né? Eu encontrei alguém que hoje é o meu marido. Ah, que legal! Nossa, eu trabalhava na faculdade de teologia, e ele estava estudando lá, eu encontrei com ele, e ele me perguntou também, daí, Cláudia, como que foi? Eu falei, ah, foi muito bom e tal, mas me falaram que isso passa, né? A experiência que eu tive, essa presença, essa alegria, né? Dentro do meu ser, aquela coisa. Aí ele olhou bem para mim, e ele falou assim, olha Cláudia, eu vou te falar uma coisa, isso só vai passar se você deixar. E sabe que naquele dia, eu tomei uma posição, já foi a minha primeira posição e decisão de que, olha aqui, isso aqui eu não posso deixar passar. eu preciso disso para o resto dos meus dias, essa alegria, essa intensidade do Espírito, e assim tem sido, né? Porque, e não estou isenta, né? Que já vivi tantas coisas, depois dessa experiência, Mônica, tantas dificuldades, tantos desafios, mas eu tenho mantido isso na minha mente, aquele dia que ele me encontrou, e eu não posso deixar isso passar. E depois daquilo, eu encontrei meu esposo, nós começamos a namorar, casamos, eu vim embora para o Paraná, um desafio, não conhecia ninguém no Paraná. Da onde você era? Eu sou de São Paulo, né? Minha família, tô aí, acho que tá, minhas irmãs estão aí conosco, são bênçãos na minha vida. Me recebem o meu ministério, aceitam o meu ministério, são as primeiras, né? A reconhecerem o meu ministério pastoral, isso é muito tremendo para a minha vida. E eu vim embora para o Paraná, e com aquela mentalidade assim, olha, eu casei com o pastor, e eu vou ser só a esposa dele. E eu não tinha ideia o que Deus tinha preparado, né? Para a minha vida, que coisa mais tremenda. E chegando aqui, Deus começou a mexer dentro de mim a um chamado pastoral, a cuidar de pessoas, a me importar, a ver o quanto era importante a minha vivência com Ele, a transmitir, né? Essa vivência com Deus. Eu acabei indo fazer uma outra faculdade, que é a teologia, aquela coisa toda, achando que... Peraí, deixa eu fazer a teologia para ver se é isso mesmo, né? E fiz a teologia, aquela coisa toda, mas Deus foi deixando assim no meu coração aquela paixão de que o mais importante era esse chamado a cuidar, a ajudar pessoas a vivenciar. E assim tem sido. Eu tenho dois filhos também, que tem... Eu já tenho um filho que já está no ministério, o Pedro, que já está aí, ele é casado também, tem uma filha, a Adriana, que está comigo aqui no Rio, também tem esse chamado pastoral. E assim nós estamos hoje no Rio de Janeiro, morando aqui em Petrópolis, exercendo esse ministério, com muitos desafios, mas com essa mesma paixão, daquele dia lá que Jesus me encontrou, eu não tenho mais aquela de escolher lugar, sabe? De achar, não, é só aqui, não, porque... Não, eu já desisti disso e estou fazendo aquilo que Deus me chamou com muita alegria. As meninas aqui do Rio que estão aqui comigo, eu tenho falado isso constantemente ao coração delas, que eu estou feliz de estar onde eu estou hoje. Sou grata, né? Pelos lugares Paraná que eu passei, Mandaguari, mas hoje eu estou muito feliz onde eu estou, graças a Deus. Ah, que lindo. Realmente, a gente entende, pelo menos nós aqui, nós entendemos que esse chamado não é apenas para o homem, né, Cláudia? Isso. É um chamado para toda a família, é um chamado para nós juntas exercemos isso, participamos, né? Existe toda a importância da mulher junto exercendo o ministério, correspondendo e sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, não é verdade? Isso, isso. E você sabe que eu tenho deparado com muitas esposas, né, que têm dificuldade dessa aceitação desse chamado junto com o seu esposo, né? E tem sido uma área muito específica na minha vida de ajudar essas mulheres a vivenciarem o seu chamado ao lado do seu esposo, a serem essa auxiliadora, né, no ministério, porque, para mim, hoje, a minha igreja, Mônica, ela tem por base aquela questão de uma nomeação para você ser pastora, você tem que ter o curso de teologia e tem mais uma nomeação. E muitas esposas de pastores têm tido essa limitação, né, porque a nomeação leva você a uns encargos de algumas responsabilidades, de prestação, de contas, relatórios, aquela coisa toda. E eu tenho enfatizado muito aquele chamado ministerial, específico nosso, da onde nós estamos, ao lado de quem nós estamos, né, que é isso que nós vamos apresentar diante de Deus, não é? Amém. E graças a Deus. Até porque, né, Cláudia, porque, assim, às vezes a gente tem uma noção, de que chamada, então é só pregar, né, dirigir o louvor, mas não é isso. Não é isso. Então, não necessariamente eu preciso pregar, eu preciso fazer a diferença, né, na vida de mulheres, eu preciso ministrar, eu posso aconselhar, eu posso ser essa inspiração, isso, né, são tantas coisas e eu posso servir, né, e eu vejo a Ângela, a Ângela é um, né, que tá aí com vocês aí no Rio, ela é veterinária, mas eu sei que ela é uma mulher que tem que vir o chamado dela, né, tremendamente. É muito legal isso, eu acho muito lindo, né. E é gratificante, é pleno, né, nos dá essa, essa alegria de estarmos juntos, né, com os esposos e eu vejo que isso é só quando você começa mesmo, né, a entender que você tem um propósito, da onde e com quem você está, né. Amém, isso é muito importante. Ontem eu tava com a Débora, o pastor da Débora que tá aí com a gente, né, da CCC de Campinas, lá da Comunidade Cristã, e a gente tava falando sobre chamado, né, e tão importante isso, eu creio que é bem, é bem especial, a gente descobrir essa identidade, esse chamado em Deus e viver isso, né. Isso aí. E é único, né, Cláudia, pra cada um de nós, não é, não precisa ser igual, não tem que ser igualzinha que a gente tá com o outro ali, não, nada disso, né, Deus é tão maravilhoso que a gente não tem a caixinha tão assim. Não precisa comparar, não precisa imitar, né. Não precisa, glória a Deus, né. Só precisa a gente ser a gente mesmo, né. É isso aí, glória a Deus. Eu falo isso porque são coisas que eu tive que, foram desafios pra mim enfrentar, né, pra poder ir fundamentando mesmo a minha vida em Cristo e naquilo que Ele espera de mim. Ainda mais esses dias de tanta comparação, né, Cláudia? Isso. A gente tem tanta mulher aí, tanta blogueira, tanta pastora famosa, tanta coisa assim, né, e às vezes a gente depois se olha e fala, nossa, mas eu não sou assim, ainda mais faria isso. Não é nada disso, Nada disso. Tem o nosso chamado no Senhor e a gente vai prestar conta daquele talento que Ele colocou na nossa mão e é isso que a gente tem que desfrutar, viver, né. Isso. É, e é tão bom, né, eu sou muito feliz de fazer o que eu tô fazendo. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta pra você aí no nosso tema, né, de raízes, né? Tá. Olha só, como é que um bom fundamento de fé pode fazer diferença na vida de uma mulher de Deus, né? Como é que um bom fundamento, quando a gente fala raízes, né, a gente tá pensando, a gente pode pensar em dois aspectos, num aspecto mais físico que raiz é, né, que segura o tronco de uma árvore, que fala, né, do sustento de uma árvore, da profundidade que ela tem, né? E também a gente pode falar no sentido figurado de raízes que tem a ver com esse fundamento, com aquilo que sustenta, né, com aquilo que é a base da nossa vida, né? E Jesus é a raiz, né? É isso aí. A raiz de Gessé, a raiz de Davi, e aí eu queria, assim, perguntar pra você, o que você acha que é um fundamento pra nós como mulheres que vai nos fazer ser mulheres, assim, realmente, né, vitoriosas em Deus, ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Mônica, eu tenho, pra minha vida, né, dois preceitos, né, que são os meus fundamentos, e ele, a gente pode encontrar ele em Lucas, né, 10, 22, que fala o seguinte, amarás o teu Deus, é de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e pra mim também, o amar o próximo, né, como a ti mesmo, eu entendo que esses dois preceitos, né, são fundamentais pra minha vida, porque o amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o meu coração, eu exponho esse meu coração, a minha alma, o meu entendimento pra ele, é onde ele vem pra curar, pra transformar, porque a base, né, é o coração, a alma, a mente da gente, e pra mim, esse preceito é fundamental, eu amar a ele sobre todas as coisas, né, porque às vezes a gente acha, eu já passei por isso, muitas vezes, achando que amava Deus, mas quando eu me deparei, eu amava mais outras coisas, né, amava mais o que estava no meu coração, né, às vezes coisas que agarravam, até ressentimento, até coisas contra outra pessoa, né, e a si mesmo, achava, não, eu amo a Deus sobre todo, quando a gente começa a amar, eu fui entendendo isso, a Deus sobre todo o meu coração, eu exponho a ele o meu coração, eu exponho a ele o que dói no meu coração, o que está se apegando, se agarrando ao meu coração, de todo o meu entendimento, a minha mente, né, a minha mente, ela é muito rápida, né, pra pensar coisas, até contra mim mesmo, né, de arquitetar planos, de destruição própria, né, em pernas, aquela coisa toda, então pra mim, quando eu fui entendendo esse preceito, que amar a Deus de todo o meu coração, é que, é que eu vou estar colocando pra ele todo o tempo, o meu coração, porque ele começou uma boa obra, ele não terminou ainda, então quer dizer que eu estou em obras, mas quando eu entendo que ele é o senhor, né, o mandamento principal da minha vida, eu vou entendendo que tudo vai cooperando, peraí, minha alma tá assim, a alma, peraí, você vai entrar no eixo, porque eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou me opor, no amor de Deus, contra aquilo que você tá tentando fazer contra mim, né, sobre a minha mente também, e amar o próximo como a si mesmo, quando eu começo a amar a Deus, né, quando eu começo a vivenciar, né, isso com Deus, essa, essa minha, essa coisa interna que eu tenho, que é a alma, que é mente, aquela coisa toda, eu começo a entender o meu próximo, e eu começo a amar ele, até o, até o ponto, né, que eu quero que ele vivencie também, peraí, vamos, olha o seguinte, é muito facinho, é simples, vamos amar a Deus, de todo o nosso coração, vamos colocar a nossa alma, ao nosso entendimento, que aí, o restante vai vir, né, e assim vai sendo, uma multiplicação, né, de pessoas que, com dois preceitos básicos, a palavra nos apresenta, a gente consegue fundamentar, a nossa vida. Esse texto que você citou, né, é o texto que eles chamam de Shema, né, os judeus, e é, exatamente um texto que, os meninos, é um dos primeiros textos que eles aprendem, né, da palavra de Deus, porque é o fundamento, né, o fundamento, é um fundamento na vida de uma criança, né, de um menino judeu, e ele tem que viver e declarar isso, e é exatamente esse texto que, que eles criam, né, que é a base de tudo que tinha que estar escrito, né, no portal da casa, que devia estar escrito penduradinho aqui, né, que alguns deles usam, mas é verdade, porque, realmente, o que você colocou, é um, é muito fundamental, se eu viver exatamente isso, eu vou tomar as decisões corretas na minha vida, eu vou, né, eu vou, eu vou entender o caminho que ele está me mostrando, né, porque, muitas vezes, a gente fica nesse embate, eu falo isso, porque, eu já tive essa situação minha de mudança, de estado, né, eu nunca pensei em morar no Rio de Janeiro, é, pra mim, era o único, último lugar no mundo, a pensar na possibilidade de morar aqui, né, porque o que a gente vê na televisão fora daqui, é algo terrível, né, é uma zona de guerra, é verdade, não é? Eu penso isso, não é? Eu também, eu pensava isso, é, eu falava, Deus, qualquer lugar, menos, né, e esse menos foi onde Jesus, né, resolveu me colocar, e eu fui entendendo, quando eu amo, eu comecei a ver esse lugar com outros olhos, eu comecei a amar esse lugar, eu comecei a ver ele diferente, né, então, pra mim, é o que tem fundamentado a minha vida, é amar a Deus sobre todas as coisas, né, por... Débora, assim, Débora, Cláudia, mas é assim, falando da família, o que que você entende que é um fundamento de uma família, né, pra ser, qual que é a base de uma família que traz a segurança, que traz aquilo que, todo mundo quer ter uma boa família, né, todo mundo ora por isso, todo mundo deseja ter uma família estruturada, não quer ter uma família desfuncional, não quer ter uma família, né, complicada, ninguém quer isso, então, o que é que poderia ser, o que é que você diz pra mim, que seria aquilo que seria o fundamento pra uma família, quais princípios seriam, que dariam segurança pra uma família, pra você constituir uma família hoje, o que é que você pensa sobre isso? Hoje a gente olha, né, fora a sociedade, ela tá querendo, né, inserir, né, muitos valores, alguns conceitos, onde chegam pra nós, que conhecemos a Deus, a gente, às vezes dá até aquela, aquela balançada, será que a gente não dá, mas dá um jeitinho e entra nessa também, e eu entendo, Mônica, que pra minha família, tem sido fundamento pra nós, tem sido as orientações pela palavra, o que a palavra diz, né, não é o que eu digo, eu acho muita coisa, né, eu tenho algumas orientações, eu venho de uma família, de uma mãe criada por uma mãe, tem algumas coisas que, na minha educação, foram muito boas, na forma, na orientação, mas algumas coisas, a minha mãe mesmo, né, uma pessoa maravilhosa, mas sem querer, né, falhou com algumas coisas, na minha vida, na minha história, né, mas eu fui entendendo que, essa orientação do que a palavra diz, e não tem como negociar, não há negociação, porque os filhos, né, às vezes, eles tentam, né, dar uma cutucada, ver se a gente faz uma negociaçãozinha, mãe, que isso, né, é tanto assim, né, e daí, eu fico assim, é, e daí, a palavra diz isso, e o que a palavra diz, é o que, pra mim, é o fundamento, pra minha família, então, não tem como negociar, não tem como mudar, os valores, do que a palavra diz, né, o que a palavra diz, é uma regra, pra mim, de fé e de vida. Edificar, então, sua casa sobre a rocha, né, na palavra. Sobre a rocha, sobre o que a palavra diz. Aí, eu tenho que saber o que a palavra diz, né, porque, às vezes, por não saber o que a palavra diz, né, a gente acaba entrando nesses conceitos, que o mundo tá dando, e tá entrando, tá vindo muito próximo, né, da igreja, do cristão, de uma mulher cristão, cristã, né, então, é aquela coisa, é, 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 é algo autêntico, né, e viver as realidades do céu aqui na terra, né, e os filhos olham, olham muito pra isso, né, eu, nós somos pastores, e a gente prega nas igrejas, a gente ensina nas igrejas, mas na nossa casa, os nossos filhos querem, peraí, eu quero ver essa realidade, né, do céu que acontece na igreja, eu quero ver aqui na minha casa, né, eu quero tá doente, quero que meu pai e minha mãe ore, percedam por mim, por cura, eu quero receber Espírito Santo, eu quero orar em línguas, minha mãe e meu pai orando por mim, né, essas realidades do céu, aqui dentro da nossa casa, né, é uma vivência, uma realidade. E Deus tá nos dando essa oportunidade, né, que a gente não perca essa oportunidade, nesse tempo, que a gente tá tendo mais tempo em casa, mais tempo com a nossa família, de usar esses momentos de ser sábias, como mulheres que vão edificar a nossa casa, isso aí, de realmente sentar com a palavra de Deus, ensinar, aproveitar as oportunidades, né, porque eu acho que, se a gente deixa essas coisas pra igreja, ou só pra aqueles momentos formais e solenes, eu acredito que a gente ensina, né, Cláudia, uma religião, em vez de uma... É, ah, porque, então tem a hora certa, então a gente ora na hora do almoço, claro, a gente ora na hora do almoço, mas a gente ora só na hora do almoço, né, gente? Isso aí, é isso aí, você sabe que eu tive uma experiência, Mônica, eu e o Emmanuel fomos fazer uma visita, certa vez, na casa de um membro da nossa igreja, e chegando lá, era o almoço, né, a família, o pai falou, ah, então vamos orar, né, e a filha olhou bem pro pai e falou, mas orar por quê? Só porque o pastor tá aí hoje, a gente nunca ora nessa casa. E daí ficou aquele clima, aquela coisa toda, né, porque eu vejo que a família, ela pede essa realidade, a realidade que é pregada por nós, né, aquilo que a gente diz que é pra nosso fundamento, a gente colocar isso como a prática, como algo real, porque os nossos filhos, eles vão aprender, né, os nossos filhos começam a aprender pela imitação, olhando pra nós, né, não tem como dizer, não, olhe pra mim, não, tem que dizer, não, olha aqui, olha pra nós aqui, pai, mãe, né, e eles não vão estar exentos também, talvez de errar, assim como eu, minha mãe tentou me ensinar, e eu errei com tantos ensinos, que ela me deu por escolhas, né, eu fiz as escolhas, né, e acabei. E eu acho que uma coisa bem forte também, é que quando chega a adolescência, né, né, Cláudia, assim, eles questionam muito a gente. Isso. E às vezes, eu vejo muitas mulheres intimidadas de trazer a palavra pra dentro de casa, de confrontar o filho com a palavra, isso. Porque eles fazem, muitas vezes, pouco caso, muitas vezes, né, ah, mãe, isso aí, isso aí é coisa de gente velha, isso aí, isso aí, né, ou, né, eles confrontam, e às vezes, eu vejo muitas mulheres, muitas mães intimidadas com isso, com medo, né, assustadas, e aí acaba cedendo em coisas que não devia ceder, porque tem medo de perder o filho, mas ao ceder é que tá perdendo. Isso mesmo, isso mesmo. Tirando aquele fundamento que ela demorou tanto pra colocar, que, porque o fundamento assim, você não coloca num dia, né, Cláudia? Não, 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 é um processo, você vai fazendo, você vai trazendo, você vai, né, e aí, eles vêm, na adolescência, com muita força, porque eles começam a tentar achar a identidade deles, então eles vêm questionar, e aí, eles vêm com aquilo pra gente, e às vezes a gente fica assim, ai, mãe, ai, isso é coisa de boa, e a gente fica assim, não, não, a gente fica assustada, muitas vezes, sem uma resposta, porque, sabe, Cláudia, eu posso me lembrar, né, da adolescência dos meninos, dirigindo o carro, levando eles pra baixo, pra cima, pra escola e tal, e aí você vê aquele post enorme, né, era um post assim, de, assim, propaganda, e tinha aquelas mulheres assim, com lingerie, né, e que um menino adolescente é uma coisa do diabo, do inferno, né, uma tentação olhar aquelas coisas, né, e eu olhava pra aquilo, eu falava assim, isso aí é do diabo, isso é do inferno, isso veio direto do inferno, tá colocado ali, veio do inferno, eu falava, ai, mãe, que coisa, não, é do inferno, é do inferno, então, eu acho que a gente tem que dizer o que é do inferno, o que é de Deus, a gente tem que falar, é, porque não tem como negociar, né, hoje, hoje há essa pressão, né, isso que você falou, é uma intimidação, pra que haja uma negociação, naquilo que é fundamento, então, pra mim, pra você, pra essas mulheres que estão nos ouvindo aqui, você sabe que não tem como a gente negociar, né, a palavra pessoal, nós vamos prestar conta daquilo que Deus tem pedido, e que nós sabemos, né, que muitas vezes, aquele medo, e a gente acaba perdendo, né, pela negociação, né, a gente perde deles a confiança, né, não confiam na nossa palavra, não, aquele lá, fala uma coisa, mas vive outra, né, é fácil negociar com meu pai, minha mãe, e não tem problema, a gente tá na igreja, mas a gente faz do nosso jeito, então, você deixou algumas verdades bem importantes, porque, você falou de fundamento, então, não é só o que eu tô pregando, tô falando, é o meu exemplo em primeiro lugar, meu exemplo, meu exemplo, meu jeito de agir, se eu tô falando a verdade, se eu tô sempre dizendo a verdade, se eu tô realmente fiel àquilo que eu acredito, porque errar a gente erra, né, Cláudia, mas a gente é de perdão, a gente sabe o caminho, de se arrepender perante os nossos filhos, eu acredito que a gente tem que deixar essa marca na vida deles, de pedir perdão pra eles, quando a gente erra, né? Isso mesmo, erra, vai falhar. Até pedir perdão também é viver a palavra. Viver a palavra, porque às vezes tem mães que acham assim, não, não, filho pede perdão pra mãe e pai, mas pai e mãe não pra filho, e não, é ambas as partes, tem momentos que nós vamos falhar, eu já falei tanto, e tem dias que eu chego, eu tô com a minha filha em casa, e eu, filha, me perdoa aí, porque sabe como que é a gente, eu tenho uma netinha, e às vezes, como moram junto comigo agora, né, a gente acaba interferindo, querendo ou não, né, eu falo, a filha, a gente tenta, mas acaba errando, então não tem outro nome pra dar, pra falar, falei, né, agora muitas vezes, é o orgulho nosso, que é uma luta, né, esse nosso orgulho, né, Mônica, ele dentro de nós, ele luta o tempo todo, não, não, Cláudia, por que você, não, olha aqui, você tá aqui, me coloca mil coisas, por isso que eu falo, amar a Deus, sobre todo entendimento, porque aqui na minha mente, eu tenho que colocar diante de Deus, Deus olha, e aí Deus vai mostrando, Cláudia, escuta aqui, você está errada, vai lá, e pede perdão, você falhou, né, e a gente pensa que perde com isso, pelo contrário, né, traz um crescimento, a gente fica mais madura, entendendo que, opa, peraí, esse é o caminho, vamos fazer, é tão fácil, tão simples, tão dolorido, como eu achei que era, né, é, e a gente vai ter que muitas vezes fazer isso, né, vai ter que fazer isso, vai ter que muitas vezes voltar, e, mas eu queria perguntar pra você, assim, em relação a sua casa, assim, falando da sua casa, eu sei que você construiu algo em Deus, eu sei que você viu seu filho assumir, né, um chamado muito lindo, ele tem um fardo, né, eu vejo ele, ele tem um fardo por mover do espírito, né, por um avivamento, e, assim, se você pudesse dizer, assim, uma coisa que você, que você plantou, que você sente que você plantou no coração dele, no coração da sua filha, vocês têm uma história linda com ela também, eu, temos, é uma história de restauração linda, né, isso, é isso aí, e isso é maravilhoso, eu admiro muito isso na vida de vocês, e isso, são esses fundamentos, então, isso aí, o que você diria que você deixou de fundamento do coração dela, e no coração dele, que, que levou, que impulsionou eles irem pra Deus, né, sacarem o Senhor? Eu, assim, o que vem ao meu coração, que eu tenho desde criança, que eu tenho ensinado aos meus filhos, e, esse temor a Deus, o respeito a Deus, né, e aquilo que você falou, eu tenho uma história, eu, a minha filha, entre 16 e 17 anos, ela engravidou, né, nós estávamos, na nossa igreja, no auge de um momento ministerial muito bom, onde várias pessoas estavam vindo, várias adolescentes, aquela coisa toda, eu ministrando pra muitas vidas, em aconselhamento, em libertação, aquela coisa toda, de repente, eu chego na minha casa, né, e recebo essa notícia, e essa notícia acabou, né, mexendo tanto com a minha filha, como pra nós, como pro meu filho, né, porque ele também foi afetado, né, nesse momento, que doeu no coração dele, porque havia um ensino ao temor de Deus, ao respeito por Deus, e a gente se deparou, daí, naquele momento, como se fosse, olha, uma falha muito grande, onde veio toda, aquele momento de, de saber aonde, né, onde que a gente errou como pai, né, ele como irmão, eu lembro que ele chegava pra mim, um dia, ele falou assim, mãe, mas vocês nos ensinaram, né, o caminho, eu falei, filho, mas a questão é, esse respeito de Deus, esse temor com Deus, tem arrependimento pra tua filha, tem jeito, pra tua irmã, né, ainda tem jeito, porque o coração dele ficou tão afetado, né, na época, por ele ter tido o ensino do respeito com as coisas de Deus, né, e de repente, nós como família, como igreja, a gente se deparou com um momento como esse, né, então, a base pra mim é esse temor, esse respeito com as coisas de Deus, eu não negociei, né, com a minha filha, chorei muito junto com ela, porque não era o que, o que a gente esperava, não era o que a gente sonhava, não era o que Deus tinha pra aquele momento, né, mas esse temor a Deus, esse respeito a Deus, né, no meu coração, no coração do Pedro, meu filho, e da minha filha, fez com que houvesse daí, um processo, né, de restauração, ao ponto que a minha filha hoje, né, ela está restaurada no seu interior, hoje, ela, ela, ela ministra falando a respeito dessa experiência, e desse respeito, né, a Deus, as coisas de Deus, o quanto, às vezes, a gente vai ensinando, né, aos filhos, aquilo que você falou, ele chega uma idade, e acha assim, não, 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 isso aqui eu tô no controle, né, eu consigo, não, 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 é só uma vezinha, aquele negócio todo, né, e ela foi daí entendendo o que é esse respeito com as coisas de Deus, né, o que trouxe, né, pra vida dela, e o que Deus fez através disso, então, eu, pra mim, o que eu, que eu tenho procurado, até todos os dias eu faço isso, é deixar o coração dos meus filhos, esse respeito, a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque isso é tudo que, ele, ele pede pra mim, e pra você, nós conhecemos a ele, né, pra nós não tem como, como brincar, né, a brincadeira pode ter uma consequência, né, mas hoje, eu falo assim, nós estamos como família, a minha filha casou, e depois, de um, três anos, o casamento dela também, houve uma ruptão, né, não, não deu certo, ela acabou separando, né, e já foi outro momento também, né, mas eu sempre firmando essa coisa, respeite as coisas de Deus, respeite o que a palavra diz, tudo que eu posso deixar vocês temor, né, não é um medo, mas um respeito, uma honra, né, uma honra às coisas de Deus, então, pra mim, é esse valor mais precioso, né, que eu tento enculcar. eu acredito que esse valor que vocês plantaram, que vocês lançaram, foi o que trouxe ela de volta, né, foi o que guardou, o que salvou a vida dela, né, de voltar, e ir pra um lugar de arrependimento, porque Deus é bondoso, Ele é misericordioso, e Ele restaura todas as coisas, então, Ele restaurar a vida dela, e restaurar ela nesse lugar, então, eu admiro muito isso, realmente, na vida de vocês, porque, nós, assim, fazemos a nossa parte com os nossos filhos, mas as decisões são deles, né, são deles, e a gente ensina, a gente, a gente, é, falou esses dias numa live sobre filhos adultos, né, e chega muitos momentos, chega esse momento especificamente, da vida deles, que a gente tem que ficar num lugar de oração, com a palavra correta, com esse fundamento que a gente sempre teve, mas a gente vai pra esse lugar de oração mesmo, né, pra que o coração deles volte ao lugar certo, e eles sejam restaurados, mas eu admiro muito você, e o Mano, porque, realmente, eu vejo vocês numa família, que tem essa marca, né, isso que você tem compartilhado, vocês tem autoridade pra falar daquilo que vocês viveram, né, E pra mim, né, Mônica, essa coisa de, eu gosto de falar o que eu tenho vivido com Deus, e muitas vezes são dores, né, são os meus momentos de dores, mas esse fundamento de amar a ele sobre todas as coisas, parece que ele vai tirando, né, vai tendo as dores, mas ele vai, ele vai tomando pela mão, e vai levantando de novo, e a gente consegue, daí nele, né, ser restaurado, e ajudar o outro, né, eu lembro que esse dia da minha filha, nós estávamos na nossa casa, e o meu esposo, né, eu fiquei no estado, assim, eu estava chegando na conferência, né, e foi final do dia, né, e eu, eu fiquei muito mal, tal, aquela coisa toda, e estava no meu quarto, e eu lembro que o meu esposo chegou pra mim e falou assim, Cláudio, tem uma menina lá no quarto que precisa de você, e que precisa que você vá lá, liberar perdão, e eu falei pra ele assim, mas espera amanhã, né, amanhã, hoje, olha como que eu estou, o choque, né, eu cheguei a desmaiar nesse dia, né, e ele falou assim pra mim, Cláudia, eu sei, amor, não está fácil, mas tem que ser hoje, Mônica, era o corredor do meu quarto, para o quarto da minha filha, aquilo parecia que tinha uns 100 quilômetros de distância pra mim, mas ele falou assim, olha, eu vou deixar você aqui, e você vê o que você vai fazer, mas eu entendo que você precisa fazer isso hoje, e eu pensei, aquela palavra dele falando assim, olha, tem uma menina lá no quarto, te esperando, e precisa de você, e na minha mente, naquela hora, veio assim, que a minha filha não ia ter ninguém mesmo naquela hora, porque todo mundo, ainda mais nossos amigos, aquela coisa, todo mundo com dó de nós, né, e eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ir na minha filha, mas você sabe como que eu estou, e eu fui, né, me arrastando naqueles 100 quilômetros de corredor, né, e chegando ali, foi um momento tão especial pra minha filha, e eu falei pra ela, filha, você sabe de uma coisa, que você tem uma mãe, que vai estar com você, se todo mundo não estiver com você, eu vou estar com você, haja o que eu ver, eu vou estar com você, e aquilo já começou aquele processo, né, no coração da minha filha, né, na minha netinha que estava vindo, né, que já comecei dali, né, a mudar tudo em questão de minutos, né, a minha mentalidade, você vai, como que vai ser, aquela coisa toda, e, e, pra mim, pra minha filha, aquele momento, foi fundamental, foi cura, foi cura de Deus, né, o saber que, peraí, Cláudia, não tem negociação, não posso ter coisas, né, Mônica, que não tem como deixar pra amanhã, mesmo no meio familiar, às vezes pra fora, a gente pode até deixar no encontro, tá longe, aquela coisa toda, mas dentro da nossa casa, tem coisas que é agora, é já, né, e muitas coisas, sentimentos, vão tentar limitar, não faça, espere um pouquinho, e a hora exata, que Deus pede pra nós, é a hora de jogar cimento, né, e muitas vezes, jogar cimento no coração do filho, né, da minha filha, ali naquela hora, hoje eu olho ela, ela ministrando, né, ela falando dessa experiência, né, o meu coração, transborda, né, de ver como eu estava, naquela hora, o quanto eu tive que me esforçar, né, mas, Deus, ali, esse Espírito Santo em mim, me ajudou a fazer o que me pede pra ser feito. Eu acho que você está falando de um fundamento dos mais preciosos da nossa vida, que é o perdão, né, que é, assim como Deus nos perdoou, a gente conseguir perdoar o outro, liberar a vida, e, e, é um fundamento dentro de uma família, porque, uma família sem perdão, ela está com uma outra raiz, né, que é a palavra de Deus, que é a raiz da amargura, né, então, se a família não tem essa raiz fundamentada no perdão, ela vai ter na amargura, e aí a amargura é a quebra dos relacionamentos. Total. Aquele clima horrível dentro de casa, né, Mônica? Eu não confio mais no outro, eu, né, eu não vou mais abrir meu coração, eu não vou, né, acreditar mais no outro, eu não vou mais, né, confiar, e isso, daí você perdeu o fundamento, né, isso aí, porque você não tem mais aquilo que você, não tem mais aquela base, então, que tremendo, Cláudia, que testemunho tremendo, maravilhoso, eu creio que, que, é, Deus transforma as maldições, né, que podiam ser maldições na nossa vida, em bênção, e Deus quer usar isso na nossa vida, pra que outras pessoas sejam edificadas, né, a gente, isso mesmo, né, e a gente pode olhar pra trás, ficar, né, porque esse é o nosso papel, né, esse é o nosso, nosso principal propósito, né, que é edificar as vidas, né, e a gente sabe que nós estamos aqui, né, nós estamos ainda nesse processo, a gente tá vivendo muita coisa, por exemplo, esse momento mesmo, que a gente tá vivendo a pandemia, né, eu já tô vivendo, já ouvi tantas situações de mulheres, passando por momentos aqui no Rio, é, a pesquisa pra separação, pra violência doméstica, né, aumentou muito, né, pessoas que não conheciam seus próprios familiares, seus maridos, porque todo mundo na sua corrida, e acabou ficando de casa, e começa a vir os desafios, né, do relacionamento, e não consegue, porque se não houver os fundamentos, né, das o que a palavra diz pra ser feito, né, o lugar, ele não se sustenta, ele acaba desabando, né, e lá os cristãos, se não tiver fundamento, um momento como esse, todo mundo dentro de casa, né, e vira e mexe, um falha, um erra, e vem o perdão, porque não lavou a louça, hoje é assim, pra... É, mas isso que você tá falando, agora há pouco eu recebi um recado, né, pedido de oração, de uma das irmãs aqui, falando sobre um casal, que tá ali, por um fio na separação, exatamente por causa desse tempo da pandemia, não estava bem, e aí, esse momento traz à luz um monte de coisas, né, e aí, e eu tava exatamente orando pelo perdão, pela misericórdia, porque casamento não resiste sem perdão, né, não resiste, não resiste, por isso que é aquela coisa, é a palavra, né, esse relacionamento com Deus, com a palavra dele, vai edificando em nós, até, pra quando vem esse dia mal, esse dia difícil, né, hoje, pra nós, eu vejo que algumas coisas, eu tô conseguindo, né, superar, que é aquela coisa da ansiedade, né, de quando vai acabar tudo isso, né, porque, antes, né, a gente não prepara a coisa só quando tá acontecendo, né, porque tem gente que tá correndo, vamos jejuar, vamos morar, e quer o resultado já, mas, você tem que começar antes, né, essa vida com Deus, é o tempo todo você se preparando, hoje tá bom, mas, peraí, eu não posso negligenciar, né, a minha vida, meu relacionamento, a leitura da palavra, conhecer Deus na palavra, porque o dia mal vai vir pra todo mundo, né? Exatamente, vem pros justos e vem pros ímpios, né, e se a gente não tiver preparado, como que a gente vai viver esse dia mal? Não aguenta, né, Mônica? Adoece, né? Exatamente, tem muito disso, né? Então, queria pedir pra você deixar uma última dica, se você tiver algum texto bíblico, alguma coisa assim, mas que você pudesse ter uma sugestão, você falou da palavra, né, que você deixaria pra as mulheres se tornarem inabaláveis nesses dias, né? Eu, pra mim, eu fico com essa palavra de Efésios 6, né, se revistam da armadura, que é o permanecer em Deus, né, é permanecer em fé, crendo que Deus, ele é aquele que, ele começou uma obra, ele termina, ele é o Deus dos céus, da terra, ele tem todo o poder, né, permaneça em oração no Espírito, né, esse é um tempo muito bom pra gente, tá sós, às vezes no nosso quarto, às vezes, é, fazendo aquela faxina, né, e oração no Espírito, quantos de nós recebemos, recebemos, né, isso é da parte de Deus, a intercessão em línguas, e quantos de nós estamos deixando isso, a gente nem lembra mais, né, e talvez esse seja um tempo da gente voltar a essa intercessão, porque quando nós fazemos isso, o Espírito tá intercedendo por nós, e se revista dessa armadura de fé, fé é a certeza das coisas que a gente espera, a gente tá esperando um novo tempo, eu tô assim no meu coração, Mônica, eu tô esperando assim que a gente vai voltar, e vai ter um tempo glorioso, né, pra minha vida, através da minha vida, eu sei que eu não vou ser mais a mesma, os ambientes, né, as minhas discípulas, né, eu sei que nós vamos além, né, com tudo isso que tá acontecendo, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo confrontadas, né, nesses momentos com o nosso ser, nosso íntimo, né, aqui, Deus tá trabalhando, tratando, curando, libertando ainda, né, de algumas coisas no decorrer da vida, foram se agarrando aí, então se revista, se torne a inabalável, não olhe pra trás, né, não fique, não deixe o medo, continuar te assombrando ainda, né, as notícias são bem assombrosas, né, cada hora que a gente abre aí, assombra cada vez mais o nosso país, né, mais nada como se uma mulher, né, uma de nós, se todas nós juntas, nos levantarmos, né, com o Deus que nós conhecemos, com as verdades da palavra, e começar a profetizar, em cima dessas verdades, né, eu creio que nós vamos viver, aí, um tempo, é abençoado, nós não vamos ser mais as mesmas. Eu creio nisso, eu creio que a gente tem que fazer isso na prática, você tá falando da gente orar, a gente escuta as notícias, e eu tenho dito, Senhor, em nome de Jesus, a gente não vai ser, eu também, Mônica, tal país novamente, né, eu também, mas conosco não vai acontecer isso em nome de Jesus, eu escuto e eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo, né, eu repreendo, eu declaro, né, declaro que o Senhor é a maior na nossa nação, eu clamo pela misericórdia de Deus, eu digo, Deus, mas o Senhor sabe que nós somos uma nação necessitada, nós somos uma nação rica, nós somos uma nação que depende do Senhor, eu tenho declarado isso, totalmente, eu creio nisso, nos rendemos a Ele, né, Ele é o nosso Senhor, Ele está conosco, Ele não mente, Ele não vai nos desamparar, basta a gente permanecer, né, eu vejo que essa é a chave, né, o permanecer, a nos tornarmos inabaláveis, diante das situações aí que nós estamos vivendo, e vamos vivenciar ainda, para frente. Em nome de Jesus, amém. Ah, está muito bom esse tempo aí, a gente está quase acabando, né. Muito bom estar com você, que gostoso, como se bom estar com essas meninas, eu vou mandar aqui um abraço, para uma menina muito especial, aí a Nayara, Mônica, eu queria que você mandasse esse abraço para ela, que ela te admira tanto também, e ela me ficou, quando eu falei para ela, era de Mandaguari, e eu falei que ia estar com você, ela falou, pastora, me manda um oi aí, pastora Mônica, então, olha, eu e a Mônica, vamos te mandar um beijo, viu? Um beijo, Nayara, bem-vinda, querida, que gostoso, olha só, vou pedir para você orar, abençoando essas mulheres, declarando uma palavra sobre elas, porque elas vão permanecer, amém, amém, vão sair mais fortes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio assim, que você creia no seu coração, dessa mesma forma, então, nós vamos orar agora, Espírito Santo, nós temos tudo que nós precisamos, que é a tua presença em nós, a tua presença nos coloca de pé, a tua presença nos faz focar, na tua palavra, e nós oramos em cima da tua palavra, que nós vamos perseverar, nós não vamos nos assombrar, nós não vamos olhar aquilo que o mundo, as notícias, estão querendo encher a nossa mente, o nosso coração, mas nós vamos ficar com o que a tua palavra diz, tu és conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, nós abençoamos a nossa família, abençoamos o nosso país, nós abençoamos, as nossas comunidades, as nossas discípulas, nós juntas ainda, o Senhor tem nos propenciado, essas plataformas online, isso tem sido bênção, isso tem nos mantido unidas, e essa unidade, nós pedimos ao Senhor, que derrame essa unção, essa unção que faz toda a diferença, que é a unção que os transborda, através da nossa unidade, nessa tarde, através dessa live, essas mulheres todas, que estão aqui, nós nos unimos, e declaramos que tu és o Senhor, nós vamos continuar, Pai, firmes, perseverando, olhando para o Senhor, e nós vamos sair deste momento, muito mais forte, muito mais apaixonadas, pelo Senhor, é no nome de Jesus que eu oro, eu abençoo a vida da Mônica, eu abençoo essa conferência, eu sei, Pai, que essa conferência, ela vai invadir, lares, ela vai atravessar, Pai, nações, vão ouvir cada palavra, pessoas vão ser curadas, vai haver transformação, vai haver conversão, Espírito Santo de Deus, vem sobre a Mônica, e que esse tempo no sábado, seja um tempo, no mover especial do Senhor, de milagre, de cura, ela está fazendo isso, para a honra e glória do Senhor, e nós nos colocamos, Pai, para recebermos, tudo o que o Senhor tem, para nós nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, Mônica, obrigada, viu, pela honra, eu me sinto tão honrada, me inspiro tanto em você, viu, você sempre para mim, aí, quando eu estava aí, e manda a Guaria, uma referência, a gente, tudo o que a gente queria fazer, a gente corria, aí, vamos ver o que a pastora Mônica, né, está fazendo, e vamos copiar, e vamos fazer, porque, tudo o que ela faz, é com tanta excelência, é com tanto amor, então, você continua sendo essa inspiração, para a minha vida, e para a vida das minhas discípulas, aí do Paraná, viu, ah, querida, eu amo muito você, você que é uma inspiração, super feliz de você ter aceitado, e ter podido estar com a gente aqui, e eu sei que essa live, pode abençoar muitas pessoas, a glória a Deus, por isso, a glória a Deus, teu testemunho, e aquilo que você ministrou, encheu os nossos corações, amém, obrigada, eu amo a tua vida, amo você também, beijo, Davi, nas crianças, nos netos, Deus abençoe, tchau, 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 tchau,